Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo que faz muito tempo que eu não faço, que é responder uma tag e eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu fizesse essa tag e vocês votaram que sim então aqui estou eu com som de obra, porque eu tentei esperar a obra acabar, mas não deu muito certo então eu vou ter que gravar com esse som de obra mesmo, então antes de mais nada roda a vinheta o nome da tag é 40 perguntas sobre beleza, eu vou deixar as perguntas aqui embaixo caso vocês tenham interesse em responder também ou coisa do tipo então eu vou deixar tudo aqui embaixo, vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito longo, tá? então vamos para a primeira pergunta que é, primeiro, quantas vezes você lava o rosto por dia? duas vezes, de manhã e à noite dois, qual o seu tipo de pele? oleosa, muito oleosa, agora que eu estou usando os produtos certos ela está menos oleosa, mas ela continua oleosa três, qual o seu creme de rosto favorito? eu gosto muito da linha da Tia Tree, da The Body Shop para pele oleosa então os cremes da linha da Tia Tree eu gosto bastante, eu acho muito bom assim, para quem tem pele oleosa, controla bem a oleosidade quatro, você esfolia o seu rosto? sim sim mais ou menos umas duas vezes por semana cinco, você tem sardas? algumas, tenho algumas seis, usa creme para a região dos olhos? não, eu sei que eu deveria, mas não, não uso, ainda não uso tem problemas com acne? sim, tenho, inclusive na TPM minha cara estolha por completo tenho sim, ainda mais que minha pele é oleosa com tendência à acne, então eu tenho bastante problemas com acne usa creme para espinha? sim, eu uso aquele olhinho da Tia Tree também, às vezes quando tem uma espinha localizada eu vou lá, coloco aquele olhinho da Tia Tree vou deixar fotinho aqui para vocês, mas sim, eu uso esse creminho qual base você usa? eu uso várias bases, várias bases, mas a minha base assim, da vida assim, que eu realmente já usei três tubos inteiros foi o da Vult, a base mate da Vult e é a minha base que eu uso mais assim dez, qual o seu corretivo favorito? o meu corretivo favorito é o da Bruna Tavares, é da linha da Bruna Tavares, vou deixar aqui a foto para vocês a minha cor é a BT25, mas eu uso a BT10 e a BT30 também eu uso esses três, mas a minha cor é a BT25, se vocês querem saber o que você acha de cílios postiços? eu adoro, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, mas eu não tenho paciência para usar então eu uso, tipo, realmente em ocasiões muito específicas e especiais mas eu tenho preguiça, mas eu acho bem bonito você sabia que deve mudar de máscara de cílios de três em três meses? saber a gente sabe, né, mas a gente não tem assim, um tempo assim para ficar trocando assim se o produto não tiver com cheiro ruim ou tiver mudado de cor ou a textura continua a mesma, eu continuo usando é a vida, né gente, é a vida MAC ou Sephora? Sephora eu nunca testei nada, eu acho que eu não tenho nada da Sephora aqui então eu tenho que falar MAC porque MAC é o que eu mais tenho aqui eu não tenho nada da Sephora quais são os acessórios de maquiagem favoritos? acessórios de maquiagem como esponja, alguma coisa assim esponja eu acho que é o meu acessório favorito porque dá para fazer muitas coisas eu acho que é isso que se refere esse é o meu acessório de maquiagem preferido usa primer nos olhos? então depende, se for glitter eu uso se for uma cor muito clara ou que eu vejo que não tem muita pigmentação eu uso ou primer ou corretivo, tanto faz funciona como primer do mesmo jeito, mas dependendo eu uso e no rosto? uso, no rosto eu uso o Biang que ele além de ser um tratamento, ele faz a maquiagem durar horrores e tá sendo o meu primer favorito, então já falei do Biang, vou deixar aqui em cima para vocês qual sua sombra favorita? é a da Katarina Hill, vou deixar a foto aqui para vocês eu já falei milhões de vezes que é a marrom claro eu amo esta sombra eu uso para tudo eu uso para fazer a sobrancelha eu uso para fazer o côncavo às vezes eu uso até para contornar também dependendo da situação eu amo essa sombra demais assim e essa é a minha sombra favorita uso delineador em gel ou líquido? os dois os dois, não tenho preferência o que é de pigmentos? eu acho incrível tem uma pigmentação porque é pigmento muito melhor do que sombra fixa mas ele faz muita sujeira então tem que ver prós e contas mas eu tenho bastante pigmento eu gosto bastante de pigmento mas ele faz bastante sujeira ainda mais eu que sou estabanada qual o seu batom preferido? olha, eu não tenho batom preferido porque eu sou a louca do batom e eu não consigo encontrar um batom que eu acho incrível mas eu amo os batons da Bruna Tavares de todas as linhas da Bruna Tavares da Pausa para Feminices e da linha do Sereismo eu acho incríveis todos os batons então é uma marca preferida que eu gosto de todos os batons e gloss sim, eu voltei a gostar de gloss eu não gosto do gloss porque ele, sabe ele prende na boca e aí você fica toda melada mas eu acho bonito eu gosto eu gosto qual o seu blush preferido? o meu blush preferido é um do toque de natureza que eu vou deixar a foto aqui também para vocês porque está muito longe para pegar, entendeu? então eu vou deixar a foto aqui para vocês eu amo esse vou estar mostrando aqui o nome para vocês também e eu amo esse tom eu acho incrível e ele funciona super bem para mim e ele não dá chinelada na cara porque é muito difícil encontrar um blush que não dá chinelada na cara e que tem uma pigmentação legal então eu consigo construir camadas de pigmento com ele então eu gosto bastante deste blush aí costuma comprar maquiagem no ebay? você compra maquiagem de marcas baratas que vendem na farmácia? sim, com certeza se eu acho bacana e se o produto é bom eu compro mesmo inclusive Vult vende na farmácia e eu ia me abraçar a boleta da Vult então sem preconceito, gente pelo amor de Deus já pensou em fazer aulas de maquiagem? na verdade eu já fiz aulas de maquiagem eu fiz cursos de maquiagem então sim você é desastrada na hora de se maquiar? muito assim ruim qual o crime de maquiagem que você mais odeia? dormir de maquiagem gente, não faz isso pelo amor de Deus você pode estar morrendo você pode estar acabada na bebida mas tira a maquiagem quando chega em casa pelo amor de Deus eu sempre tiro maquiagem eu acho que eu nossa, eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu tiro maquiagem sempre sempre mas é sempre é sempre sempre maquiagem colorida ou neutra? depende do meu eu acho que maquiagem é pra brincar eu sou um camaleãozinho então eu gosto depende do meu dia depende do meu humor então depende depende de tudo qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? eu amo as maquiagens da Rihanna não posso falar nada porque eu amo as maquiagens elas são excêntricas são excêntricas mas eu amo a maquiagem da Rihanna eu gosto de todas sério sério a Emma Stone também é incrível a Jennifer Lawrence então essas três eu acho que eu gosto muito assim tipo muito das três eu acho que tá sempre incrível sempre plena sempre elegante fina, bonita gosto muito se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem qual seria? contorno eu acho eu não vivo sem contorno contorno é a base da minha vida eu gosto de contorno gosto de contorno eu acho que seria essa 32 sai de casa sem maquiagem? com certeza saio de casa sem maquiagem? sim gosta de se ver sem maquiagem? sim eu acho que todas nós deveríamos gostar sem maquiagem porque eu já falei que maquiagem é o que? maquiagem é uma brincadeira uma brincadeira gente não é pra ser obrigação maquiagem é pra ser divertido então sim eu gosto me gosto sem maquiagem sim qual sua cor de esmalte favorita? eu acho que roxo que eu tô usando agora roxo é minha cor favorita então provavelmente minha cor de esmalte favorita é roxo seu cabelo é oleoso ou seco? oleoso eu sou inteira oleosa gente não adianta qual a parte mais divertida de se maquiar? é você brincar exatamente tipo a parte mais divertida é você conseguir se expressar através da maquiagem eu acho que é esse o mais legal qual a sua marca preferida de maquiagem? olha eu gosto bastante de várias coisas só que pela quantidade de coisas que eu tenho eu preciso falar que é a Bruna Tavares que é da linha Pausa pra Feminices ou da linha da Pausa pra Feminices ou da linha da Bruna Tavares ou da linha do Sereismo vou fazer o que? eu tenho muita coisa dessa marca e é a que eu mais gosto assim raros os produtos que eu não gostei da Bruna até pincel assim então gosto bastante é a minha marca é a minha marca favorita assim tanto pra pincel tanto pra batom coisa de pele enfim tudo gosto muito mesmo das coisas da Bruna você lixe as unhas? que tipo de pergunta é essa gente? claro que eu lixo minhas unhas whatever o que você pensa sobre maquiagem? eu já falei 20 milhões de vezes que eu penso sobre maquiagem nesse vídeo inteiro então eu não vou me repetir e a última pergunta é marque alguém pra responder não vou marcar ninguém sinta-se à vontade para responder essas tags eu vi no canal da Jéssica que eu vou deixar o o vídeo dela aqui embaixo então dê uma olhadinha no vídeo dela também e é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e obrigada por ter assistido um beijo tchau tchau